Tá com o pau! Salve! Calma, calma, calma que não é problema no seu celular Mas eu indico a vocês, segura com bastante força Porque o vídeo que vem agora pra vocês é pesado, viu? Não deixe o celular cair Galera, se gostar do vídeo, deixa aquele likezão Compartilha com os amigos Tamo junto e é nóis! Fica com o vídeo aí! É o DJ Google e o Pierre e os caras tão pra negócio É o Google e o Pierre e os caras tão pra negócio Vou te pegar no céu, novinha dentro dele Vou te pegar no céu, novinha dentro dele Vou te pegar no céu, novinha dentro dele O DJ Google é o piloto e o Pierre o copiloto O Google é o piloto e o Pierre o copiloto Ô tu vai beijar um Ô tu vai beijar outro Ô tu vai beijar um Ô tu vai beijar outro Ô tu vai dar pra um Ô tu vai dar Novinha, tu pisa o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você O erro me mata O erro me mata Respeita, swing, menino O erro me mata E os caras tão pra negócio O erro me mata E o Luan E os caras tão bom, né? Eu vou te pegar no céu Novinha, tenta o tele Vou te pegar no céu Novinha, tenta o helicóptero Vou te pegar no céu Novinha, tenta o helicóptero Olha o Rominho é o piloto E o Luan o copiloto O Rominho é o piloto E o Luan o copiloto Ou tu vai beijar outro 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 Ou tu vai dar pau Ou tu vai dar Novinha tu quis, o céu tu tá no céu, palco e vai ser Novinha tu quis, o céu tu tá no céu, palco e vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você Eu não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu trago o oceano Eu não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu trago o oceano O paredão do maracujá O erro me mata, o erro me mata Vai, ué, 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 ué Aumenta o paredão do maracujá e bota na pressão, menino Gostava o CD de Viçosa Agora o Carlos Henrique Lá de Mia Pina Ataca o pau, sapão Salva de palmas pro sapão aí!